Irmãos e irmãs, mais um tempo de reposição em nossos corações. O Senhor permite que todos nós tenhamos. Que privilégio é para cada um de nós sermos convidados do Rei dos Reis para estarmos ante a sua mesa, para podermos expressar toda a nossa gratidão, para dizer a Ele o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é precioso por nós e para nós. Então é um rico privilégio. Agora há pouco, antes de estarmos aqui, nos encontrarmos também juntamente com outros irmãos aos pés do Senhor, nos lembrando que somos todos como Mefibosete, na presença do Rei Davi. Ele totalmente incapacitado, imobilizado, sem dignidade alguma para estar na mesa do Rei. Ainda assim, tinha todo aquele privilégio, aquele regozijo para cear juntamente com o Rei. Da mesma forma, nós somos como Mefibosete, convidados, não simplesmente diante de um Rei humano, mas de um Rei que é soberano, um Rei que governa esse universo, mesmo porque Ele criou este universo. Então não há como nós não nos sentirmos totalmente privilegiados nesse momento tão especial, tão glorioso. É sempre bom lembrar que esse momento não nos pertence. Não nos pertence. Há pouco, com outros irmãos, nós estivemos orando, lembrando de que somente pela obra que Ele mesmo fez naquela cruz, derramando o Seu sangue precioso. Exatamente por esta obra que Ele fez, pelo Seu sangue derramado lá no Calvário, é que nós temos condições de estarmos ante a Sua face. Quem somos nós? Nós só podemos estar adequadamente vivenciando esse momento pela obra que Ele mesmo realizou por nós naquela cruz. Então é com temor e tremor que cada um de nós deve vivenciar esse momento e todos aqueles momentos que o Senhor tem permitido que tenhamos aos domingos pela manhã. E que subiu o meu coração para compartilhar com os meus irmãos nesta manhã. Nós vamos ler algumas passagens inicialmente, depois vamos fazer algumas considerações e depois ainda vamos ler um outro versículo. Primeira citação de Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30. Eu vou ler a partir do versículo 17 até o versículo 21. Disse mais o Senhor a Moisés, farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Poloás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés quando entrarem na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo a Ele e a sua posteridade através das gerações. Uma passagem muito significativa das Escrituras Sagradas. Algum estudioso disse que se nós estudarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar, pelo menos a cada 15 versículos lido, direta ou indiretamente, uma passagem que fala de modo muito nítido a respeito da pessoa gloriosa de Cristo Jesus. A Bíblia é um livro que revela uma biografia, uma biografia maravilhosa da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos diante de um fato tão significativo que a leitura que foi feita trata do assunto de um dos mobiliários que compunham o tabernáculo que Deus havia ordenado Moisés construir. E quando nós olhamos cada mobiliário, cada peça desse tabernáculo, nós vamos encontrar, de uma forma ou outra, uma realidade espiritual que nos aponta para a pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Antes dessa bacia de bronze, nós temos lá no pátio exterior o altar de bronze, no qual eram feitos os sacrifícios, eram imolados os animais derramados sangue a favor da nação israelita, a favor de cada pecador que compunha aquela nação e também de todos aqueles que eram ofertantes. Esse era o primeiro mobiliário que nós encontramos dentro do tabernáculo, na parte exterior. O segundo mobiliário é exatamente esse no qual nós fizemos reportagem agora, é a bacia de bronze, que era feita com o espelho das mulheres de bronze polido. e esta bacia, ela deveria estar entre, então, o altar e a entrada do tabernáculo. E somente os sacerdotes e também o sumo sacerdote, todas as vezes que eles iriam entrar para fazer todos os serviços que envolviam o tabernáculo mais interno, eles deveriam passar por aquela bacia para duas finalidades. A primeira delas é que, através do reflexo, porque a bacia de bronze feita com aqueles espelhos de mulheres, refletia o rosto de cada um deles que chegava até aquela bacia, para que eles vissem a condição deles em sua realidade. Mas também pudessem purificar as mãos e os pés, para depois entrarem e, então, fazerem todo o serviço que lhe era devido. Nem os levitas podiam fazer isso, muito menos qualquer que compunha o povo daquela nação, somente os sacerdotes. Aí nós temos aquele primeiro ambiente, no santo lugar, nós temos lá o candelabro, nós temos aquela mesa com os pães da proposição e também a mesa do incenso, o altar de incenso. E mais adentro, que era aquele ambiente fechado, santíssimo lugar, nós temos o quê? Ali a arca e o propiciatório, aquela tampa de ouro por cima dela e aqueles três elementos dentro da arca, a vara de arão, um pouco do maná e nós tínhamos também ali as tábuas da lei. Então, cada uma dessas situações, cada um desses mobiliários, apontam para a realidade de Cristo Jesus. É muito lindo isto. E uma coisa a se observar, que quando nós olhamos para essa leitura feita aqui, sobre a bacia de bronze, vocês vão perceber que não há nenhuma medida descrita. Os demais mobiliários se prescreveu todas as medidas com as quais deveriam ser construídos. Mas aqui não há medida alguma, porque isso aponta para a infinita e eterna graça, a suprema graça de Deus. Agora, façamos uma pequena pausa, vamos ler mais duas passagens. A primeira em Efésios, capítulo 5, verso 26. Efésios 5, verso 26. Onde nós temos assim, para que santificasse a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Novamente, eu vou ler esse texto. Para que santificasse a igreja, numa outra versão diz, a santificasse, esse artigo reporta-se à igreja. para que santificasse a igreja, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra. E outro texto, Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Onde nós temos assim, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Até aqui, por enquanto. E nós temos, nas duas citações últimas feitas aqui, nós temos a palavra água que nós encontramos aqui. Água. A igreja, a igreja, ela precisa ser purificada através da água pela palavra do Senhor. E aqui, para nós nos aproximarmos com consciência pura, com o coração perfeitamente adequado, nós devemos, então, nos aproximar diante do Senhor, tendo o corpo lavado com água pura. Tudo isso tem algo muito precioso para nos ensinar. Muito precioso. É verdade que, até o momento agora, nós estamos falando dentro de um pensamento dos benefícios que nós temos a respeito daquilo que tanto a bacia de bronze nos oferta, como na palavra lida de Efésios e Hebreus, nós temos essa condição de sermos purificados. Mas eu queria agora trocar um pouco o foco, olhar dentro daquilo que a bacia de bronze representa, ela aponta para uma realidade, ela aponta para a própria pessoa de Cristo Jesus. Há uma outra passagem nas Escrituras Sagradas muito significativa, eu quero deixá-la registrada também, de Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. Nada, absolutamente nada que nós temos como registro nas Escrituras Sagradas encontra-se aí sem que tenha um valor importante para o nosso coração. Então, observem, por favor, João 19, verso 34. A palavra de Deus diz assim, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Por que que o Espírito Santo deixou registrado esta verdade? E como que aquele que de fato viu este cenário pôde discernir que saiu sangue e água do coração de Jesus? Jesus, quando então estava pendurado no madeiro, ele havia entregue o seu Espírito. Então, vem um soldado para constatar a morte, enfia uma lança que vai até o coração do Senhor Jesus e rompe. Então, ele percebeu que saiu sangue e água. Mas se nós olharmos um pouco sobre esse aspecto do coração, o coração é envolvido por uma bolsa chamada pericárdio. É um tipo de uma proteção que o coração tem e entre o coração e esse pericárdio existe há um líquido que serve para ajudar no funcionamento do matimento desse coração. E normalmente a quantidade desse líquido que está nessa bolsa é apenas uma colher de chá de água. Pensa numa colherinha de chá de água. No entanto, quando uma pessoa é encontrada num estado de profunda angústia, de dor, de sofrimento extenuante, esse líquido tende a aumentar em torno de 25 colheres de chá de água. Então, devido, irmãos e irmãs, a todo aquele sofrimento do Senhor que chegou a atingir o seu coração de modo profundo também, o seu coração físico, ali tem um registro de toda a dor que o nosso Senhor Jesus padeceu naquela cruz por nós. Não só sangue foi visto, mas uma quantidade de água suficiente para que o evangelista pudesse reportar isso pelo Espírito Santo. Sangue e água desceram do Senhor. Então, todas essas leituras nos mostram algo muito precioso para o nosso coração. Depois nós temos mais uma outra passagem para lermos. Nós vamos verificar que quando nós olhamos para aquela simbologia do tabernáculo, nós temos a primeira passagem pelo altar e o altar fala de derramamento de sangue. Verdadeiramente quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo, quando nós o recebemos em nossos corações com toda sinceridade, quando nós vemos na obra dele a suficiência de toda a plena salvação que nós precisamos, então nós somos beneficiados dessa obra. Somos nascidos de novo. Mas é interessante que na sequência nós temos o que? Aquela bacia com água, aquela bacia de bronze, na qual o Senhor deixou preparado para nós, porque todos nós precisamos. Há pouco nós estávamos orando, confessando os nossos pecados. Isso não significa que nós não somos regenerados, mas nós somos tão inclinados a nós mesmos, tão cheios de nós mesmos, o quanto nós precisamos da bacia de bronze, o quanto nós precisamos da obra purificadora da água do Senhor Jesus Cristo. Quanto nós necessitamos. Vocês se lembram daquela outra experiência do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de João, capítulo 13, quando ele, então, daquele gesto de profunda humildade e humilhação, onde ele mostrou exatamente aquilo que é mais lindo e precioso no seu caráter, a sua humildade absoluta. Quando ele estava iniciando a celebração da última ceia, nós sabemos o que que ele fez, ele tirou a sua vestimenta, não é isto? Ele vestiu-se com, ou singiu-se com uma toalha, pegou uma bacia com água e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Mas há uma passagem que eu quero deixar registrada desse Evangelho, no capítulo 13, versículo 8, Observem por favor aqui, Evangelho João 13, 8, nós temos assim, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, respondeu-lhes Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. É interessante essa expressão, não tens parte comigo. Ele não disse aqui, não tem parte em mim, não tens partes em mim, mas não tem parte comigo. Porque são duas coisas importantes, para termos parte em Cristo, nós passamos pelo altar, para termos parte com Ele, devemos ser purificados, devemos ter os nossos pés lavados pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. agora, irmãos e irmãs, como isso acontece de modo prático? Antes de nós olharmos um aspecto muito lindo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos deixou, como nós vimos na passagem, que devemos ser lavados pela água, através da palavra, e deixou a sua palavra, a sua palavra. Então, todos nós, dia a dia, nós temos contato com tantas coisas desse mundo, com as sujeiras desse mundo, nós temos contato com a sujidade da nossa própria natureza, nós temos contato com a nossa maldade, e como que nós podemos ser purificados, uma vez que já passamos pelo altar, nós devemos ter contato com a palavra, e uma vez que essa palavra vem ao nosso coração, sabe o que o Senhor Jesus faz? Ele lava os nossos pés, sabe por que? A nossa alma encontra-se depois em profunda paz, numa profunda realidade de descanso total, sabe por que nós nos encontramos em profunda realidade de paz e descanso? Porque o Senhor Jesus Cristo constantemente tem lavado os nossos pés, este é o nosso Senhor, este é aquele que verdadeiramente sabe, até hoje continua nesse ministério como sumo sacerdote, este é o nosso Senhor, é ele verdadeiramente quem está pronto sempre a estar conosco, sabe por que ele faz isso, irmãos e irmãs? Porque ele quer ter comunhão conosco, ele quer que nós sempre tenhamos, sabe, esse livre acesso íntimo do nosso coração para com dele, por isso que a bacia de bronze é tremendamente importante, nos vemos de modo claro que nós somos tão indignos, mas quando nós vamos para a palavra e vemos que há um caminho de arrependimento, há um caminho de perdão e quando aquela paz inunda o nosso coração, o que aconteceu, o Senhor Jesus Cristo lavou os nossos pés, lavou o nosso coração, isso é glorioso demais irmãos e irmãs, isso é tremendamente glorioso, então todos esses registros tem o seu sentido, tem esse valor profundo para o nosso coração, agora algo que é muito significativo, haverá um tempo irmãos e irmãs, que nós vamos estar em estado de perfeição, longe de toda mácula e de todo pecado, mas o que o Senhor Jesus Cristo irá fazer? Ele não irá mais lavar os nossos pés, mas ele continuará ministrando o seu serviço, sabe por que? Porque nós existimos para ele, nós existimos para ele, a igreja existe para ele, e ele quer demonstrar todo o seu amor e apreço pela igreja, agora vejam que passagem que profundamente toca o nosso coração, de Lucas capítulo 12, Lucas 12, vamos ler versículo 35 ao 37 Lucas 12, 35 a 37 observem por favor quem é o nosso Senhor singido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento para que quando vier e bater a porta logo lhe a abram bem aventurados aqueles servos a quem o Senhor quando vier os encontre vigilantes em verdade vos afirmo que ele há de singir-se dar-lhes lugar a mesa aproximando-se os servirá por favor observe esse versículo 37 aqui quem é o agente de todo esse processo aqui diante dos servos o Senhor bem aventurado aqueles servos a quem o Senhor o Senhor quando vier os encontre vigilantes em verdade vos afirmo que ele o Senhor há de singir-se e dar-lhes lugar a mesa e aproximando-se os servirá esse é o nosso Senhor cabe no nosso coração irmãos e irmãs a grandiosidade do nosso rei soberano governante desse universo que nos chama para estar diante da sua mesa comer o pão e beber do vinho para nos lembrar de uma obra tão profunda que ele fez por nós aquela cruz cabe isso o regozijo no seu coração de ele receber os seus singir-se e servi-los isso não cabe em nosso coração irmãos esse é o nosso Senhor isso não somos nós mas este é o nosso Senhor que privilégio que privilégio vocês sabem e eu também gosto muito do salmo 23 o Senhor é meu pastor e nada me faltará ele em nada me falta é ele que me leva para as águas de descanso é ele quem verdadeiramente está comigo e me conduz como ovelha é ele que muitas vezes me pega nas suas mãos no seu no seu colo e me leva protegido é ele que unge a minha cabeça com óleo é ele que me faz repousar em paz e em segurança é ele e ali naquela passagem apenas mais essa essa leitura para ficar registrada há algo muito similar ao que estamos falando salmo de número 23 versículo 3 diz assim refrigera-me a alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome essa expressão refrigera-me a alma é purifica-me lava-me os pés guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome é ele que cuida dos céus é ele veja que senhor glorioso que senhor majestoso nós temos isso nos toca profundamente e quando ele nos chama para termos comunhão diante da sua mesa irmãos e irmãs nós devemos estar com os corações aquebrantados com os corações amolecidos diante de um senhor tão glorioso e sublime como este que expressa-se dentro do seu caráter de eterno servo pois este é o seu caráter esta é sua realidade natural espontânea a sua humildade profunda ele quer que nós contemplemos esse profundo amor que ele demonstrou por nós naquela cruz ele quer que nós ao partirmos o pão nos lembremos daquela obra tão gloriosa que ele fez por nós no calvário onde ele teve seu corpo moído por causa das nossas iniquidades onde ele derramou todo o seu sangue puro e perfeito para a purificação de todos nossos pecados mas ele quer que também saibamos que ele deixou o registro das escrituras sagradas para através delas ao termos contato com elas e confessarmos todas as nossas mazelas ele mesmo venha e purifique purifique e limpe lave os nossos pés para que possamos ter essa comunhão bendita e limpa com ele irmãos e irmãs esse é o nosso senhor que verdadeiramente estejamos todos de modo adequado diante da mesa do senhor a ele toda glória toda honra e todo louvor maravilhoso senhor nós somos imensamente gratos a ti nós não temos palavras que sejam suficientes para expressar a nossa gratidão a ti falta-nos a maneira de como verdadeiramente possamos dizer o quanto te amamos tu realizastes uma obra perfeita lá no calvário e a tua obra perfeita na continuidade senhor é muito para o nosso coração nos lembrar e com reverência o fazemos que o senhor está pronto a lavar os nossos pés para sempre termos um livre acesso de comunhão íntima contigo e nesta manhã bondoso senhor nós como um só diante de ti queremos expressar a nossa adoração a nossa gratidão a ti dizer o quanto tu és importante para nós o quanto tu és maravilhoso tu és sublime tu és totalmente desejável bendito seja o teu nome senhor que nesta manhã tu sejas glorificado por todos nós que cada um possa expressar a gratidão do seu coração de tudo aquilo que tu és de tudo aquilo que tu fizestes e ainda está fazendo e ainda farás oh bondoso senhor nós te adoramos bendito é o teu nome senhor amém